Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 2 de fevereiro, hoje a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor Jesus no templo. Hoje é uma festa litúrgica, então. Quero convidar você porque hoje, aqui no nosso canal do YouTube, nós estamos começando uma novena à Nossa Senhora de Lourdes, em preparação ao dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é agora, dia 11 de fevereiro. Uma novena que a gente faz por todas as nossas intenções, necessidades, também de um modo um pouco mais especial pelos enfermos, rezando a Nossa Senhora de Lourdes. Está aqui dentro do canal do YouTube, está aqui embaixo na descrição do vídeo o link, está também aqui na minha foto, se você clica, você vai ver quanta coisa tem aqui dentro do nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, está certo? Para a gente crescer junto na fé, sobre e na palavra de Deus. Quero convidar você, então, a refletirmos o Evangelho de hoje. O Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40, diz assim, Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, O qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos hoje a quarenta dias do tempo do Natal, onde Jesus vai ser apresentado no templo, porque Maria e José, um casal fiel a tudo que ordenava a lei do Senhor, e ao longo desse evangelho a gente foi ouvindo isso de novo, que eles sempre faziam tudo conforme a lei do Senhor. Jesus é apresentado no templo, como mandava a lei do Senhor, o primogênito, o filho homem, a mulher ia para se purificar. Nesse gesto de São José e da Virgem Santíssima, está uma obediência para com aquilo que Deus pede, e está esse gesto de consagração de Jesus, e de cada um de nós, o consagrarmos tudo que temos e somos a Deus Pai. E quem é consagrado a Deus, quem faz de si mesmo uma oferta a Deus, se transforma numa bênção para si mesmo e para o outro. Olha, vai dizer aqui então do velho Simeão e da velha Ana, a profetisa Ana, está com oitenta e quatro anos, servia a Deus com jejum, com orações no templo. Nós temos aqui o velho Simeão, que havia recebido do Espírito Santo no coração uma palavra, uma esperança e uma certeza que dizia, eu não vou morrer sem ver o Salvador, aquele que vai ser o Salvador. E quem é que cumpriu isso? Quem é que deu sentido? Olha que bonito isso, minha gente. Quem é que honrou a fé de Simeão e Ana? Quem é que deu sentido à história, à entrega, ao sacrifício, à luta e à fé de Simeão e Ana? Ana, Jesus, porque está nesse ato de oferta, de generosidade, de eis-me aqui Senhor e de Jesus aqui por ser muito bebezinho. Na verdade, então, quem acabou honrando a fé do velho Simeão e da velha Ana foi Maria José na sua obediência a Deus. Meus irmãos, todos nós fomos apresentados a Deus pelo sacramento do batismo, mas isso a gente precisa renovar todos os dias da nossa vida. Quando você e eu somos oferecidos no altar de Deus, no templo de Deus, nós vamos nos tornando resposta para a esperança de muitas pessoas. Esse mundo precisa que Deus chegue. E como é que Deus vai chegar se nós nos negamos a viver conforme a lei do Senhor? Olha, o pecado é terrível por isso. Quantas pessoas têm dons, têm carismas, têm potenciais espirituais e humanos, capacitações. Algumas pessoas parecem que Deus investiu com mais generosidade, às vezes, mas falta essa generosidade. E a gente vai ficando inutilizado e inútil para a esperança do mundo, para a dor dos outros, por causa do nosso egoísmo e por causa do nosso pecado. Então, José e Maria, ao fazerem tudo conforme a lei do Senhor, ao pegarem um filho e darem ele de volta a Deus, e Jesus viveu essa vida consagrada a Deus, esperanças começam a ser cumpridas, correspondidas. Será que você e eu temos sido assim para os outros? Será que você e eu, às vezes, naquilo que desviamos da lei do Senhor, não vamos impedindo que Deus haja através de nós? E aí nós vemos a Virgem Santíssima, queridos, ouvindo aqui de Simeão uma palavra, quando Simeão diz tudo o que Jesus vai ser e como Jesus vai salvar e tudo o que Deus vai fazer através dele. Esse menino vai ser causa tanto de queda, mas também de reerguimento para muitos. Esse menino vai ser um sinal de contradição, porque diante da palavra e do chamado que Jesus faz a cada um de nós, ninguém fica indiferente, ninguém se esconde, todo mundo acaba se revelando como o que vai dentro de mim, diante de Jesus, e aí vai dizer, serão revelados os pensamentos de muitos corações, e aí ele se vira para Nossa Senhora e diz, e quanto a ti, como se estivesse dizendo, não pensa que você não faz parte, não. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma, ou seja, Maria, Jesus é o Salvador, Ele vai salvar, mas quanto a ti, você vai participar de algum modo nisso. Veja, meus irmãos, nós somos convidados a participar de algum modo da salvação do mundo, da nossa própria salvação, né, e da salvação do outro. Nós temos que participar de algum modo daquilo que Deus quer ser para o ser humano. Deus é amor, caridade e misericórdia. Como é que nós participamos disso? Quanto disso eu oferto e coloco junto com Jesus crucificado para que isso chegue na vida das pessoas? Entende isso? Não sei se eu estou conseguindo aqui me fazer claro. Deus é perdão. Deus é perdão. Quanto disso, quanto de perdão em mim eu vou pôr na cruz com Cristo para que o perdão aconteça na vida do outro? Entende? Deus é graça. Deus é luz. Deus é fraterno. Mas quanto a ti, quanto a mim e quanto a nós, nós vamos participar de algum modo. E como é que se participa? Com a espada que traspassa a alma, né? Maria foi ferida na cruz também. Você acha que ela queria que o filho terminasse daquela forma? Claro que não. Mas ela ofertou essa dor. Portanto, irmãos e irmãs, a fé, a obediência a Deus, o ir se assemelhando a Deus nas nossas posturas, hora ou outra, vez em quando, nos traspassa a alma. Porque nos custa, às vezes, um sonho, um desejo, nos custa algum sacrifício, alguma renúncia. Mas nós vamos nos associando à obra da salvação. E quando Deus encontra pessoas disponíveis assim, consagradas no templo e que se dispõem a viver conforme a lei do Senhor, é que o bem começa a acontecer nesse mundo. Não fosse a obediência de José, Maria, não fosse a consagração de Jesus, quem iria honrar a fé do velho Simeão? E ele merecia ser honrado, né, tadinho? Quem iria honrar a velha Ana, que merecia ser honrada, merecia ser recompensada? Portanto, irmãos e irmãs, nós somos convidados a sermos luz, nós somos convidados a sermos resposta de Deus para tantas pessoas, nos ofereçamos no altar, nos ofereçamos as nossas vidas junto com Maria e São José, estamos no ano também de São José. Ofertemos a nossa vida, Deus, vivamos conforme a lei do Senhor. Olha lá, Simeão, movido pelo Espírito Santo, sejamos movidos pelo Espírito de Deus que nos move, que nos move para o amor, para a santidade, para a coerência, para a generosidade e para a cruz. Permitamos e não refuguemos diante das espadas que às vezes vão nos transpassando a alma, porque tudo isso coopera para o nosso bem, para a glória de Deus e para o bem do próximo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.